Glória a Deus! Queridos ouvintes, irmãos e irmãs, recebam a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para todos vocês. Os relógios marcam meia-noite. Que Deus nosso Pai te abençoe. Nós já estamos reunidos para a oração da meia-noite. Nessa oportunidade, nós vamos rogar a face de Deus. Nós vamos buscar juntos a presença do Senhor. Ore comigo. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele. Tudo mais ele fará. Essas pessoas que estão te dando trabalho. Essas pessoas que estão fazendo você chorar. E às vezes você fica até desanimada, sabe, de orar. E você diz, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou enfrentando isso? É uma experiência para a tua vida. É uma experiência para os seus dias. O Senhor, Ele está escrevendo uma história. Essa história precisa de uma biografia. E o que você está vivendo faz parte do seu testemunho. Não viver isso é anular uma parte da sua história. Mas eu quero orar por você. Porque Deus vai te fortalecer. Eu vou orar por você. Porque Deus há de renovar a sua estrutura. Tanto física, quanto emocional e quanto espiritual. Ore comigo agora. E vamos falar com o Senhor com todo o nosso coração. Senhor meu Deus e meu Pai. Glórias, honras, louvores ao Seu nome. Porque só o Senhor é magnífico. O Senhor é tremendo, poderoso, forte, justo, reto. O Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é digno de toda adoração. O Senhor é digno de toda honra. É digno de toda glória. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por esta madrugada. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Eu não tenho palavras, meu Pai, para te agradecer. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão. Eu não tenho palavras para expressar o meu amor. Mas eu estou aqui com toda a minha alma. Diante dos meus irmãos. Pedindo, Senhor, a tua ajuda. Pedindo, Senhor, a tua misericórdia. Pedindo, Senhor, a tua graça. Pedindo, Senhor, a sua compaixão. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, tem misericórdia de nós. Há tantas coisas na nossa vida que dependem de ti, Senhor. Há tantas coisas na nossa vida que dependem da sua ajuda. Senhor, e nós estamos aqui expressando a nossa necessidade. Expressando que, de fato, Senhor, nós precisamos do Senhor. Senhor, Senhor, não nos desampares, não nos abandone, não nos deixe perecer, meu Pai. Não nos deixe em nenhum momento da nossa vida olharmos para as dificuldades. Eu sei que elas vêm, mas quando as dificuldades virem, Senhor, segura firme em nossas mãos. Quando os problemas se achegarem, meu Deus, nos dê força para suportar este momento, para suportar esta situação, para suportar esta angústia, o mal, porque o dia mal vem. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. O peso, Senhor, ele não vai durar para sempre, porque é momentâneo. E eu sei que tem pessoas agora, Pai, que estão passando grandes provações. Pessoas que estão sem forças até para lutar, estão sem forças para batalhar. Pessoas que perderam, Senhor, o foco, mas não perderam a fé. Senhor, às vezes não é possível ver, mas crer, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, meu Pai. Nós queremos que o Senhor fortaleça a nossa fé, pois assim será a palavra que sair da tua boca. Ela não voltará vazia, mas ela prosperará, meu Pai, naquilo que está sendo enviada. Ela prosperará naquilo que está sendo apresentada. Senhor, nós te pedimos, dai-nos uma direção espiritual, dai-nos força espiritualmente, dai-nos ânimo espiritualmente. Dai-nos força, meu Pai. Assim como o Senhor encontrou Elias no deserto de Berseba, e a Bíblia diz que ele bebeu uma botija de água e um pão cozido sobre as brasas. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Existem pessoas, meu Pai, que estão tão preocupadas. Existem pessoas que estão tão tristes, meu Pai, que elas estão se recusando a se levantar. Mas elas estão conversando como Davi conversou com a sua alma. Por que estás abatida, homem-alma? E por que se desespera dentro de mim? Esperem, Deus, pois ainda o louvarei. Senhor, nós cremos que nós vamos glorificar o Seu nome. Nós cremos, meu Pai, que nós vamos testemunhar a cura do Senhor. A cura que vem do céu. A cura que vem do trono de Deus. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor não nos deixará vacilar. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a força da nossa vida. E no Teu nome, nós saltaremos as muralhas. Senhor, sustenta cada irmão que ora comigo agora. Cada pessoa, meu Pai, que se sente preocupado. Que se sente aflito. Essa pessoa, meu Pai, que ela tem um problema espiritual. Ele tem um problema espiritual. Que muitas vezes tira o Seu sono, meu Pai. Tira, meu Pai, a Sua força. Mas não deixa roubar as promessas do Senhor na vida desta pessoa. A Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra é profunda, meu Pai. Que o Senhor reveste esta pessoa com a Tua alegria. Que o Senhor reveste esta pessoa com a Sua paz. Está escrito na Tua palavra, deixo-vos a paz. E a minha paz vos dou. Meu Pai, nós cremos que o Senhor pode levantar esta pessoa. Nós cremos que o Senhor pode erguer esta pessoa. Nós cremos que o Senhor pode sustentar esta pessoa na força do Senhor. Que o Senhor venha hoje tirar esta pessoa, meu Pai, dessa tristeza. Desse desânimo. Meu Deus, visita esta família. Visita, meu Deus, este lar. Visita a vida dessa pessoa. Visita o casamento. A vida financeira. A vida material. A vida espiritual. A vida, Senhor, que está paralisada. O Senhor sabe, Pai, tudo que esta pessoa está enfrentando. Os desafios que estão de perto rodeiam esta família. Senhor, quantas vezes esta pessoa escuta vozes dizendo que ela não vai conseguir. Quantas vezes esta pessoa escuta vozes dizendo que esta pessoa não vai conseguir, meu Pai. Mas a última palavra vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. O nosso milagre vem do Senhor. Senhor, a bênção que nós necessitamos vem do Senhor. Faz hoje o coração dessa pessoa se alegrar. Faz hoje o coração dessa pessoa se alegrar, meu Pai. Pois no Senhor nós soltaremos as muralhas. No Senhor nós enfrentaremos todos os desafios. Que a Tua bênção, meu Pai, esteja todos os dias conosco. E que o Senhor não nos deixe perecer. Mas que o Senhor envia dos céus o grande livramento. Que o Senhor envia dos céus a cura divina. Que o Senhor envia dos céus a paz. E que esta pessoa veja, Pai, o quanto ele e ela são abençoados. O quanto ele e ela são benditos do Senhor. Livra, fortalece, capacita, renova. E que todo o embaraço seja destruído. Que todo o impedimento seja cancelado em nome de Jesus Cristo. Essa família que está orando conosco, todos reunidos. Meu Deus, guarda a fé deste irmão. Guarda a fé dessa irmã. Guarda a família dessa irmã, deste irmão. Pois ele é um escolhido de Deus. E aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Essa pessoa, meu Pai, que está orando conosco. Essa pessoa que está aclamando a Deus conosco. Reveste essa pessoa com a Tua graça, meu Pai. Que o Senhor venha sustentar com a Tua misericórdia. Que o Senhor venha encher com o Teu poder. Que o Senhor venha dar graça, capacitando a todos, meu Pai. Pois está escrito, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a força da nossa vida. Quando os nossos inimigos se levantarem. Quando os nossos inimigos rungirem, embramarem, querendo nos destruir. O Senhor é quem nos capacita. Reveste essa pessoa hoje de graça, Senhor. Reveste essa pessoa hoje com o Teu livramento. Pai, que o Senhor venha livrar a todos, em nome de Jesus Cristo. Sustentando-os, ó Pai. E que essa semana que vai entrar, seja uma semana de portas abertas. Seja uma semana de livramentos. Seja uma semana de saúde. Seja uma semana de paz. Seja uma semana de alegria. Seja uma semana, meu Pai, de bênçãos para cada um. Em nome de Jesus Cristo. Guarda a todos, meu Pai. E derrame sobre nós o bálsamo do Senhor. Para curar as feridas da alma. As feridas do espírito. Alcança os que estão agora nos seus trabalhos. Vão trabalhar a noite toda, meu Pai. A noite toda eles vão trabalhar. Senhor, que o Senhor coloque o Teu anjo para guardar eles. Que o Senhor envia o Teu anjo para proteger eles. Que o Senhor dê para eles, Pai, o grande livramento. Guarde a todos. Senhor, esta pessoa que nessa madrugada está no propósito de oração. Responde o clamor dela. Responde o clamor deles, Senhor. Pois a Tua palavra diz, não tosquenejará. Porque aquele que Te guarda não dormirá. O Senhor é a Tua luz e a Tua salvação. O Senhor é quem Te guarda. O Senhor é quem Te abençoa. Senhor, vem nos abençoar. Nós não queremos tropeçar, meu Pai. O caminho é estreito, há espinhos. Mas nós precisamos muito do Senhor. Que o Senhor nos livre de toda e qualquer maldade. Que a Tua bênção, Pai, esteja em nossa frente. Que a Tua bênção esteja ao nosso lado. Que a Tua bênção esteja dentro de nós. Que a Tua bênção esteja na nossa vida, meu Pai. Nós cremos neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor pode visitar agora, Senhor. Cada família, que o Senhor possa visitar hoje cada lar. Que o Senhor resplandeça a Tua luz sobre cada um. E que a Tua paz, meu Pai, esteja sobre cada pessoa. Guardando os nossos caminhos. Livrando-nos do perigo que nos rodeia. Senhor, guarda-nos debaixo da Sua graça. Meu Deus, vem nos fortalecer agora. Senhor, vem nos renovar nesta hora. Pois a Tua palavra diz, meu Pai. Mas recebereis poder e virtude. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nos dá força pelo Espírito. Nos dá autoridade no Espírito. Nos dá graça no Espírito. Nos dá coragem no Espírito. Nos dá força no Espírito. Senhor, nós queremos ser determinados. Nós queremos avançar em prol do reino. Venha nos despertar, Senhor, para a Tua obra. Venha nos despertar para que o Teu nome seja glorificado. Venha nos despertar para que o Teu nome seja engrandecido. Abençoe-nos, ó Pai, e seremos abençoados. Sustenta-nos, ó Pai, e seremos sustentados. Que o Senhor venha hoje visitar cada família, meu Pai, que está passando por momentos de dor. Famílias que perderam um ente querido. Famílias, meu Pai, que talvez alguém estará a longa distância. E a saudade está batendo tão forte, meu Pai, que às vezes parece ser difícil suportar. Mas que o Senhor vai de encontro a todos os necessitados. Que o Senhor vai de encontro a todos os abatidos e oprimidos. A todos aqueles, meu Pai, que estão sofrendo agora. Todos aqueles que estão desesperados, meu Pai. Senhor, levanta agora as Suas mãos e ajuda esta pessoa. Ajuda, Senhor, esta família. Em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor, esta família. Ajuda, Senhor, esta casa. Ajuda este casamento. Ajuda os filhos, as filhas, os jovens. Ajuda, Senhor, os lares. Ajuda esta pessoa, meu Pai. Que o Senhor coloque a Tua bênção sobre ele. Que o Senhor coloque a Tua bênção sobre ela. Pois está escrito na Tua palavra, meu Pai. Que agindo o Senhor, quem impedirá. O Senhor está acima de tudo e acima de todos. Que o Senhor venha hoje curar esta enfermidade. Curar esta doença que para os médicos não tem cura. Curar esta enfermidade que para a medicina, meu Pai. Sou um milagre. O Senhor é aquele, Senhor, que faz o milagre. Pois todo o poder pertence ao Senhor nos céus e na terra. Faz o milagre na saúde desta mulher. Faz o milagre na saúde deste homem. Faz o milagre na saúde desta pessoa. Meu Deus, faz o milagre extraordinário. Faz o milagre tremendo, Senhor. Faz o milagre dentro desta casa. Faz o milagre dentro deste lar. Que esta pessoa seja visitada com a cura do Senhor. Que esta pessoa seja visitada com o poder do Senhor. Que esta pessoa seja visitada com as bênçãos do Altíssimo, meu Pai. Porque eu sei que o Senhor é aquele que faz além do que pedimos. E além do que pensamos. O Senhor não é como o homem. O homem está limitado, mas o Senhor não está. Arranca, Senhor, esta enfermidade. Arranca, Senhor, este tumor. Arranca, Senhor, esta doença. Arranca, Senhor, esta enfermidade. Arranca este mal-estar. Arranca, meu Pai, este mal. Que está tentando destruir esta pessoa. Este mal que está tentando destruir esta família. Este mal que está tentando destruir esta mulher. Este mal que está tentando destruir este homem. Meu Pai, nós te pedimos nesta hora. Repreenda, Senhor, esta perseguição em sonho. Esta perseguição na saúde. Esta perseguição no organismo. Esta perseguição nos ossos. Esta perseguição nos nervos. Esta perseguição nas células. Esta enfermidade, Senhor. Que está tentando devorar o corpo desta pessoa. Esta enfermidade, meu Pai. Que está tentando devorar o corpo deste homem e desta mulher. Que seja arrancado agora em nome de Jesus. Que seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos agora esta doença. Nós repreendemos agora este mal-estar. Nós repreendemos agora esta doença. Nós repreendemos agora esta enfermidade. Saia daí agora, Espírito da enfermidade. Sai do organismo desta pessoa. Sai do corpo desta pessoa. Sai da saúde desta pessoa. Espírito da enfermidade. Espírito da enfermidade. que seja repreendido agora, que seja lançado por terra agora, que seja amarrado agora, Senhor, dá liberdade para esta família, essa família que não é livre, essa família, Senhor, que ainda é presa pelas obras da bruxaria, essa família que ainda é presa pelas obras da feitiçaria, essa família que é presa pelas obras de Satanás, Senhor, traga liberdade hoje, traga liberdade hoje em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar a todos, ó Pai, guarda a cada irmão, guarda a cada irmã, guarda a cada jovem, a cada moça, a cada rapaz, a cada criança, que o Senhor repreenda todo impedimento, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor repreenda todos os impedimentos, que o Senhor repreenda, meu Pai, todos os demônios, que eles sejam repreendidos, que eles sejam queimados, essa pessoa, meu Pai, que precisa de uma libertação, essa pessoa, meu Pai, que ela vê vultos, ela escuta vozes, essa pessoa que ela não dorme direito durante a noite, coloca um anjo, meu Pai, na frente desta pessoa, coloca um anjo aí na casa desta pessoa, coloca um anjo aí nos caminhos desta pessoa, Pai, que o Senhor via livrar a todos, Pai, que o Senhor via proteger a todos, Pai, que o Senhor via garantir a Tua bênção na vida de todos, porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor é soberano, eu sei, meu Pai, que essa pessoa que está orando, ela não é qualquer um, ela é a bênção do Senhor, ele é uma bênção do Senhor, que o Senhor continue derramando sobre nós o Teu Espírito, que o Senhor continue livrando a cada irmão, Senhor, repreendo o Espírito da inveja, quantas pessoas invejadas no trabalho, invejadas no ministério, invejadas na rua onde mora, invejadas no bairro onde mora, quantas pessoas invejadas porque desfrutam de uma vida financeira boa, porque desfrutam de uma vida financeira agradável, quantas pessoas, meu Pai, que estão passando por momentos, meu Pai, de dificuldades, alcance essa pessoa agora, dê paz para essa pessoa agora, dê ânimo para essa pessoa agora, dê vitória para essa pessoa agora, cobre com o Teu sangue, Senhor, cobre com o Teu sangue, em nome de Jesus Cristo, a vida dessa pessoa, repreendendo todas as obras malignas, repreendendo todas as obras de Satanás, unge essa pessoa agora, Senhor, e que essa irmã sinta-se forte para vencer os problemas, que essa pessoa sinta-se forte para vencer as lutas, que essa pessoa se sinta forte para vencer as lutas, as provações, que essa pessoa se sinta forte para vencer, meu Pai, as guerras, que essa pessoa se sinta forte para vencer o obstáculo, meu Pai, liberta essa pessoa, meu Deus, que o Senhor ainda nesta noite, nesta madrugada, traga visões, traga revelações, traga bênçãos para esta família, meu Deus, que o Senhor traga coisas extraordinárias para esta casa, coisas extraordinárias para este lar, vem com o Teu poder levantar esta pessoa, vem com o Teu poder levantar este homem, vem com o Teu poder levantar esta jovem, vem com o Teu poder capacitar esta família, que os Seus anjos, meu Pai, possam estar dia após dia ao lado desta pessoa, protegendo, livrando, guardando, selando e abençoando, dê, Senhor, para esta pessoa uma vida diferente, dê para esta mulher, meu Pai, uma vida diferente, dê para esta pessoa uma casa diferente, dê para esta pessoa, meu Pai, uma vida espiritual, uma vida sentimental, uma vida material diferente, que o Senhor venha com o Teu poder, meu Pai, levantar esta família, que o Senhor venha com o Teu poder levantar esta casa, que o Senhor venha com o Teu poder levantar este homem, que o Senhor venha com o Teu poder levantar esta pessoa, faz a Tua obra, meu Pai, pois o Senhor está acima de tudo e acima de todos, faz a Tua obra, meu Pai, realizando o Teu plano perfeito, o plano da salvação, que o Senhor tire hoje todo o bloqueio desta família, todo o bloqueio desta casa, todo o bloqueio deste lar, todo o bloqueio da vida desta pessoa, que seja retirada em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor, a todos, protege, Senhor, a todos, e que ainda hoje o Senhor faça coisas tremendas nesta casa, o Senhor faça coisas grandiosas nesta casa, o Senhor faça coisas lindas nesta casa, essa irmã, meu Pai, que alguém está lutando contra ela espiritualmente, nós entregamos essas batalhas diante do Senhor, do Senhor é a guerra, do Senhor é a justiça, do Senhor é a última palavra, Senhor, que nenhum dos Teus filhos sejam confundidos, que nenhum dos Teus filhos sejam envergonhados, que nenhum dos Teus filhos parem nem desistam, meu Pai, pois o Senhor diz na Tua palavra, esforçai-vos e não desfaleça as Vossas mãos, pois a Vossa obra tem uma recompensa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, sustenta, meu Pai, dá livramento, Senhor, dá saúde, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor alcance todos, que o Senhor capacite a todos, que o Senhor sustente a todos, que o Senhor encha todos com o Teu poder e com a Sua graça, faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra, meu Pai, de uma maneira misteriosa, e de uma maneira maravilhosa, assim nós Te pedimos, Te buscamos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para você, um versículo da palavra do Senhor, já nos primeiros minutos dessa terça-feira, hoje dia 12 de julho, e o texto que eu quero deixar para vocês é Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, ter o Senhor do nosso lado, ter o Senhor em nossa frente, ter o Senhor diante de nós, é a maior vitória que nós podemos contar. Porque se o Senhor não edificar a nossa vida, em vão é qualquer esforço e trabalho da nossa parte. Se o Senhor não guardar a nossa vida, qualquer meio de segurança humano, físico, vai falhar. Observe que o Senhor, Ele trabalha, e o Senhor também guarda. Ele edifica, mas Ele também cuida. Que neste momento, você creia que Deus está trabalhando ao seu favor. Que Deus está servindo a sua casa com dignidade, com bondade, com livramento. Que você olhe para a sua vida, e perceba que tudo que hoje você é, é fruto da misericórdia de Deus. E que Deus continue te capacitando. E que você nunca esqueça que quem edifica é Deus, e quem guarda é Deus. A gente ora para mostrar a dependência dEle. Mas tudo é por Ele. E para Ele, são todas as coisas. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite, e até as três da madrugada, em nome de Jesus. Amém.